Você já ouviu falar no Corfebol? O Corfebol é uma modalidade esportiva criada no início do século XX na Europa que mistura fundamentos do basquete e do handball. O Corfebol é um esporte coletivo misto, né? Corfe significa cesto e ball significa bola, em holandês, porque veio lá da Holanda, né? Então é um jogo que joga homens e mulheres juntos. O objetivo é fazer cesta, num poste de 3 metros e meio de altura com o cesto na ponta. Santa Bárbara do Oeste tem uma das equipes mais fortes do país no esporte. O União Corfebol Clube começou sua história em 2017 e hoje possui cerca de 30 atletas. É tetracampeão brasileiro com o quarto título sendo conquistado no último mês de junho, que foi disputado em Santa Bárbara. No último final de semana do mês de agosto, a equipe organizou um torneio para promover o esporte e integrar os atletas. A gente pegou a modalidade 4, né? Que é 4 contra 4, tradicional é 8 contra 8, né? A 4 contra 4, ela numa quadra reduzida, né? E a gente fez esse campeonato principalmente para estar trazendo mais atletas para o Corfebol, né? Para estar divulgando a modalidade, né? Para a gente conseguir expandir, né? E a gente está com três etapas. Essa é a primeira etapa, aí dia 24 de setembro tem a segunda e a terceira etapa é em outubro, dia 8 de outubro. E as conquistas da equipe barbarense não param por aí. O time tem quatro atletas que irão disputar o Mundial de Corfebol em outubro. O Mundial vai ocorrer de 20 a 30 de outubro em Taipé, em Taiwan, né? Lá na China. E a gente tem alguns atletas aqui da nossa equipe, né? Que vão estar compondo a seleção brasileira, né? Infelizmente a gente não tem mais atletas indo por questão financeira, né? Mas a gente está orgulhoso da galera que vai, né? Que conseguiu agregar a seleção para estar representando o Brasil aí. É um projeto todo que envolve o andamento do esporte. Se a gente não fosse para o Mundial, a gente teria risco de a gente não ser reconhecido pela organização internacional. Então, além disso, é uma participação muito importante do Brasil representando a América do Sul. Carol e Léo estarão representando o Corfebol brasileiro. Além deles, os outros dois atletas são Bruno Tunucci e Regiane Bastos. O fisioterapeuta do time, William Moraes, também faz parte da delegação. E para viabilizarem a oportunidade de serem campeões do mundo, os atletas estão realizando uma vaquinha online para arrecadar recursos para contribuir com a viagem. Sem patrocínio, cada atleta tem que bancar, né? Só a passagem, só a hospedagem, alimentação, né? E por ser lá na China, Taipé, é bem mais caro, né? Se tiver algum patrocinador também para poder ajudar a bancar alguma coisa, uniforme, material. A vaquinha a gente está arrecadando online. Pode ser encontrada no Instagram da seleção brasileira de Corfebol, que é o arroba seleção brasileira de Corfebol. Ou no nosso Instagram do União Corfebol Clube, que é o arroba União Corfebol Clube. O Mundial é mais um passo rumo ao grande sonho, que é estar nos Jogos Olímpicos. Ah, o nosso sonho é a Olimpíadas, né? Que tem projeção para participar em 2032. E nosso sonho, que está desde 2014, aí uma galera antiga também, do Rio de Janeiro, nosso sonho é estar nas Olimpíadas. Como atleta, né? Acho que seria o auge nosso. O link da vaquinha que ajuda os atletas brasileiros que irão para o Mundial de Corfebol, você também encontra no portal tododia.com.br. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.